Música O cara ser reconhecido por uma cidade, ainda é uma torcida, é uma cidade, né cara? Então a gente fica muito feliz mesmo, sensação de trabalho cumprido, acho que essa torcida merece um título, acho que como já falei, tem nem o que falar, acho que só esse reconhecimento aí pra mim já vale muita coisa, vai deixar muita saudade a torcida? Claro né velho, é uma torcida que sempre lota o marizão, sempre procura incentivar, claro como toda torcida cobra, o cara jogar num time de torcida como o Sousa, que já é campeão paraibano duas vezes, então a gente tem que respeitar essa torcida porque eles lutam muito pela gente, apoiam muita gente e hoje foi mais um exemplo dessa torcida maravilhosa. Você vê que o trabalho foi bem feito, né? O reconhecimento dessa torcida aí, tenho certeza que esse grupo aí de homens vai dar muita alegria pra essa torcida ainda. Muito bem, um abraço, um abraço é hoje! Um abraço é hoje!